Câmera, ação! Oi gente, tudo bom? É o Siri na área. Hoje eu tô aqui. Na segunda entrevista a gente já chega com a Carinha e Teles. Que vai ter essa semana, ontem. A gente tá sendo sexta-feira aqui no canal. Ontem estreou o filme Benzinho. Tem só ele de filme. Não, tem quatro. Quatro. Ele é o mais velho, tem mais outros três. Eu sou o protagonista, roteirista também, reparadora de Elen. O que mais? Chega, né? Mãe. Eu acompanho a sua carreira desde o Que Horas Ela Volta? Pra que eu não lembro, tá? Depois rolou o... Fala Comigo. Fala Comigo. Hoje a gente tava na tela. Trabalho em São Luís. Eu queria que você falasse pra mim como foi o processo de criação. Um processo que apareceu desde quando nasceu os seus gêmeos, né? Que você começou a perceber isso junto com o Gustavo, né? Que é o diretor do filme. Conta pra mim desse processo. Fomos casados na época, né? Ah, eu sabia que os outros... Fomos casados por 11 anos. Quando os meninos nasceram, a gente tava pensando qual seria o nosso próximo projeto, querendo começar já a trabalhar numa próxima coisa. E aí a gente se tocou que se eles saíssem de casa na mesma idade que a gente saiu, a gente tinha mais 15, 14 anos no máximo de convivência com eles, porque a gente saiu de casa super cedo. Eu saí com 17 e o Gustavo com 16. E acho que foi a primeira vez que a gente entendeu o perrengue que as nossas mães passaram, assim, quando a gente saiu de casa. A minha mãe quase morreu. E a gente começou a imaginar como que a gente vai se sentir quando eles foram embora, como que eles se sentiram quando a gente foi. Eu tenho que falar uma parada. Me chamaram pra jogar handball na Alemanha. Uma coisa muito interessante do filme é que você faz uma mãe que tem 4 filhos no filme. E o que eu percebi dessa personagem é que... Qual o nome dela mesmo? Irene. Irene é... Irene que tem a irmã... Sônia. A Sônia, que é feita pela Adriana Esteves. Que é essa jovem atriz que a gente tá dando essa oportunidade. É uma pessoa que ninguém sabe, cara. Ninguém conhece. Ela é muito talentada, fica de olho. Mas você coloca ali uma personagem que vai... Ela assim, ela é uma mãe, ela é original, mas ela tem um pouquinho de cada mulher, né? Então assim, é muito interessante como você vai identificando. Você identica a mãe do seu amigo, você identifica sua mãe, você se identifica, você vai chegando várias pessoas nesse personagem. Como foi a construção dele? Foi exatamente isso, assim. É... A gente foi misturando todas essas referências, né? Tem muito da minha personalidade e da minha observação da maternidade, que a gente sabe que é essa loucura. Que você vive 250 emoções em 40 minutos, né? E a gente tinha muito esse desejo de pegar uma mulher absolutamente comum. Não tem nada, não acontece nada de extraordinário no filme. O menino chega e fala, eu vou embora. E ele vai. É isso. Só que nesse intervalo, um milhão de sentimentos, de emoções, de coisinhas do cotidiano, que com a lente do cinema a gente consegue olhar com amor pra essas coisas, né? Esse trabalho invisível, que ainda é totalmente exclusivo das mulheres. Claro que existem exceções, claro que o mundo tá evoluindo. Claro que existem uniformes, a gente até já ouviu falar. Existem, existem. A gente vê. Eu tô sozinha, não aguento mais, tem que resolver tudo sozinha. Tô cansada. Tô muito cansada. Tô muito cansada, Cláudia. Não dou conta de fazer tudo sozinha. Eu brinco que ela é uma feminista por acidente, assim. Ela tem a alma feminista, mas ela não tem isso elaborado na cabeça dela. Ela não sabe falar sobre isso, mas a atitude dela de pegar a irmã e falar, gata, chega aqui, vamos resolver isso aqui, você que eu tô contigo. Virar pro marido que quer dar presente e falar, não, amor, eu quero o meu trabalho. Quero ganhar dinheiro pro meu trabalho, pra fazer as minhas paradas. Tu merece tudo isso, sabia, amor? Você sabe o que eu mereço? Mereço mesmo é ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho, é isso que eu mereço. Mês eu vendo bem, mês eu não vendo, aí quero uma coisa fixa agora, sabe? E tem algo assim, agora é um spoiler, mas não muito, que eu achei muito fantástico no filme. Eu queria saber de onde veio essa ideia da casa. Ela é um personagem também. Total, pra gente a casa é como se fosse uma metáfora da própria Irene. A casa vai se transformando junto com ela. Foi quanto tempo de geração vocês ficaram filmando? Cara, o projeto todo demorou muito, porque antes do Benzinho a gente tinha feito o Riscado, que foi um filme... 2010, né? 2010, que a gente fez sem patrocínio, sem lei de incentivo. Aí quando a gente escreveu o roteiro do Benzinho, a gente sabia que não dava pra fazer daquele jeito de novo. Então a gente passou por todo esse processo de burocracia, né? Então demorou cinco anos, assim, do roteiro até a gente filmar, até estrear, foram cinco anos de processo. E se você pudesse falar pra alguém que tá assistindo o canal aqui, que queira realizar seu primeiro longa ou seu primeiro curta, o que você poderia dar de mensagem pra essa pessoa? Eu acho que é assim. Hoje em dia a gente tem uma vantagem que a tecnologia tá muito mais acessível. Você tendo uma boa ideia, é possível fazer um filme com pouquíssimos recursos. Pegar e ter um primeiro projeto, um curta-metragem, alguma coisa que você consegue fazer com o seu telefone, você consegue fazer com uma câmera, edita no seu próprio computador. Eu acho que quem tem o que falar, quem tem discurso, hoje consegue. Hoje uma pergunta pra finalizar, que ela é, né gente? Uma atriz aqui muito requerida. Super! Que mara! Se você pudesse me falar o que você aprendeu com o Benzinho, assim, sua mensagem final que você levou pra você, que mudou, te transformou. O Benzinho aprendeu sobre resistência. Tanto o projeto como a vida pessoal, no caso, me exigiu muito essa energia, assim, de falar, ok, vamos lá, porque no processo eu e Gustavo nos separamos e encontrar a força, a generosidade e a disponibilidade de continuar trabalhando junto, ter essa parceria de continuar cuidando dos meninos juntos. Uma parceria eterna, né? Pra sempre, né gata? Que era você ou não? É melhor achar um jeito de conviver pacificamente. É melhor achar, eu falo muito isso. E o filme agora rolou, então tomaria agora começando a colher os frutos, feliz pra caramba com a recepção do filme. Eu gosto muito desse filme, você fica digerindo um, dois, três dias, significa que ele tem muita mensagem ali. Parabéns e que você ainda abra muito espaço aí pra gente, como mulher, cineasta, tris, roteirista, tudo, mãe, isso é muito inspiradora. Estamos juntos, né? A gente tá indo, a gente tá metendo o pé na porta. Aí gente, a gente vai desligar, mas eu vou falar mais aqui com a intimidade. Tchau! Tchau! Tchau!